Oi tio Chico, boa noite, grande beijo aí pra você, é o seguinte tio Chico, aqui sou de Manaus e tá complicado, sou motoboy aqui e eu vou te dizer uma coisa, o pessoal aqui não tem consciência não, os próprios motoboys um brigando com o outro e agora a gente não tá podendo trabalhar de noite, eu sou a favor mesmo, eu acho que não dá pra trabalhar, eu sei que tem aluguel, tem comida, tem criança em casa pra gente, toda responsabilidade, mas não dá pra trabalhar à noite, entendeu? Tá muito perigoso o hospital, tudo lotado e os delíveres aqui que funcionavam à noite estão funcionando de dia até às 6 horas da noite e vamos ver como é que vai ser, eu todo dia pedindo a Deus pra não ficar doente porque cliente, muito cliente folgado também, tá entendendo? Os clientes que moram em condomínio querem que a gente entre no condomínio pra entregar lá na porta, porque o cara não tem consciência que um motoboy pode infectar o elevador, pode deixar o vírus no elevador por não sei quantas horas. Vamos supor que eu entro no elevador com uma capa de chuva infectada, vai que esse vírus fica lá no elevador quantas horas? Aí vem outro morador, vamos supor que fica 6 horas o vírus lá, em 6 horas quantos moradores não vão usar o ventilador? Aí se a gente que o motoboy pede pro cliente vir buscar, aí o cliente reclama pro dono do delivery, o dono do delivery já reclama pra gente, então já que ninguém respeita o motoboy, eu espero que os motoboy tomem consciência e aceitem ficar em casa, que é pro pessoal ver a importância que é o serviço do motoboy, entendeu? Mas é mais um desabafo aí, tio Chico, e alertar pro Brasil todo que aqui tá feio demais, isso aí que a TV tá mostrando, é isso e um pouquinho mais, viu gente? Aquela velha frase que eu escutei, que eu vi hoje do Paulinho Mosca, deem licença com o sorriso de vocês, deixa eu passar com a minha tristeza aqui, o bagulho aqui tá doido. Um beijo Andrei, se cuida cara, mas eu vou dar a minha opinião, eu acho que os motoboys não deveriam parar, tá? É a minha opinião, porque é serviço de... tem um nome pra isso, tem um nome pra esse tipo de serviço, mas é tipo, ó, eu não sei quais são as profissões, pelo que eu vi na televisão, é imprensa, agente de segurança e agente de servidores de saúde, né, agente de saúde, e eu acho que motoboy também, enfim, é meio que óbvio, como é que as pessoas vão pedir comida, como é que as pessoas vão ter que sair de casa pra pedir comida, ou então morrem de fome? Como é que vão receber remédio em casa? A pessoa vai ter que sair de casa pra ir lá na farmácia pra comprar remédio? Aí eu já acho que são coisas meio nonsense, Eu acho que motoboy não pode parar. Eu entendo, o cara que quiser parar pra se preservar, para. Mas aí, eu acho que... Aí eu penso que a autoridade lá, o prefeito quer que seja lá de Manaus, deveria liberar os motoboys, porque, gente, é básico. Não é utilidade pública, não é essencial. É isso mesmo, meu amigo Laporta. Beijo Laporta. Atividade essencial. Obrigado. É uma atividade essencial. Gente, não pode parar. E aí o motoboy que não puder, fica em casa. Mas o cara que quer ir trabalhar, ele precisa, tem que ir trabalhar. É essencial. Porque esses caras é que mantiveram a economia da gente funcionando em abril, em março, quando tava o caos. Então não pode parar. É uma função que não pode parar, são os motoboys. Eu sou totalmente contra. E, reforçando o que o Andrei falou, por favor, vocês, todos que estão me assistindo, agora é todo mundo, tenha o bom senso de que, quando você for pedir comida, remédio, qualquer coisa, para um motoboy, saia do seu apartamento, desça, se você mora no condomínio, desça e vá até a porta do teu prédio, vá até a porta do teu condomínio, vá andando, mexe esse rabo, né, esse rabo gordo, daí, ou magro, vai andando até a portaria do teu prédio, zorra, e pega na mão do motoboy, e volte para a sua casa. Porque é uma questão, como falou o Andrei, ele não tem que subir. Isso você vai estar colocando o motoboy em risco. E ele já está em risco. Levando a sua comida, levando o seu remédio. Então pensem nisso. Todo mundo aqui junto, então vamos pensar comigo? Então vocês que eu estou pedindo, vocês que estão aqui no canal, não quero que vocês concordem comigo, em relação ao vírus, se é o vírus chinês, se é o vírus brasileiro, se é o grupo A, é político, o grupo B, eu não estou falando disso, tá? Eu estou falando de você preservar a vida do cara que está levando a tua comida. Ou o teu remédio. Então você desce, e vai pegar lá na porta do teu prédio. Tá bom? O motoboy não tem que subir para não entregar nada. E não é porque o motoboy é folgado, não. É porque você vai estar preservando a vida desse cara para ele não se contaminar, ou para ele não lhe contaminar. Como falou brilhantemente aí o Andrei. Tá bom? Um beijo a todos os motoboys aí, e eu sou totalmente a favor que eles trabalhem. É uma atividade essencial. Não entendo porque que Manaus fechou aí e parou. É isso. É isso. É isso. Legenda Adriana Zanotto